Hoje estou na mais conceituada, fabricante de jeans feminino, linha premium aqui de Goiânia. Me acompanha até o final desse vídeo que vocês verão as novidades que a gente vai trazer pra vocês. Jeans a partir de R$ 27,99. Aterrissamos aqui em Goiânia, pessoal, e já vamos iniciar nossa maratona de vídeos com chave de ouro. Estamos aqui na Ulala Jeans com a Ludmilla. Tudo bom, Ludmilla? Tudo bem, Camila? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por nos receber mais uma vez aqui. Pessoal, a gente vai mostrar tendências da moda e novidades que a Ulala Linha Premium Jeans traz pra vocês. E a gente tem bastante variedade pra todos os gostos, né, Ludmilla? Com certeza. Pra todos os gostos, somos fabricantes daqui de Goiânia, pessoal. É uma renomada fabricante, pessoal. E a indicação do Dicas pra vocês, vocês com certeza vão amar os looks que a gente vai mostrar. Vamos começar pelos shorts jeans, Ludmilla? Vamos, Camila. Qual que é o preço dos shorts? Então, o shortinho está a partir de R$ 27,99, tá? R$ 27,99, né? Esse aí é um shortinho com elastano, né? 3% elastano, olha só, ele tem a costurinha levanta bumbum, né? Tem esse detalhe da barrinha dobrada, né? E o modelo a bumbum aqui, ele ajusta a cintura, que deixa uma modelagem perfeita no corpo, né, Ludmilla? E é um cois bem alto, tá, Camila? Valoriza bastante no corpo, fica muito bonito. Tem um arranhadozinho aqui também, que dá um detalhe na peça, né? Isso, isso. Lembrando que é R$ 27,99, promoção da Ulala Jeans, né? Promoção, tá? Certo, e tem também aqueles jeans tradicionais, né, que o pessoal gosta, uma cor mais escura, né? Isso. Pra quem não gosta de muitos detalhes, né? Sim. O tradicional que cai bem, né? Certo, e por falar em detalhes, impecável a costura de vocês também, né? Olha, o acabamento, né? É toda trabalhada o acabamento de vocês. Realmente, é um jeans de qualidade, pessoal, que vocês podem faturar acima de 100% com a revenda, né, Ludmilla? Com certeza, pessoal. Tem esse modelinho aqui também, esses dois modelinhos, que tem o bolsinho aqui frontal, né? Isso, olha só. Ele vem também com acessórios de um cinto jeans mesmo, né, Ludmilla? Isso, vai com cintinho, tá? Aham. É pra deixar o look mais charmoso também, né? Olha aí. Pessoal, e vocês podem acompanhar que cada jeans que a gente tá mostrando aqui, cada shortinho, com uma lavagem diferente, né? Com uma lavagem diferente, tá? E a exclusividade aqui da fabricante do Ulala. E costurinha levanta o bumbum também. Sim, todos têm essa modelagem na costura aqui atrás, né, pra levantar o bumbum. Esses daqui já são com botãozinhos, né, trabalhados aqui na frente. E olha que riqueza, pessoal, o detalhe aqui que valoriza a peça, com a marca da Ulala Premium. Todos os jeans aqui são linha Premium, né, Ludmilla? Isso, linha Premium. Aham. Imagina você comprar um short desse por R$27,99, vai vender e é R$100,00, até R$119,00, talvez você consiga um valor dele, né? Vende. Porque, gente, a textura que vocês vão ver, a qualidade tá impecável mesmo. Só de tocar aqui, a gente vê a qualidade do elastano, 3% na Ludmilla. 3% e é um jeans super confortável no corpo. Sim. Bem gostoso de se vestir, tá? Não é aquele jeans, pessoal, que fica soltando tinta quando você vai lavar, né? Então, assim, realmente é de qualidade mesmo, tá? A Ulala Premium preserva, né, a qualidade da peça pra repassar pros clientes que uma vez que ele compra uma peça dessa com qualidade, com certeza seus clientes vão revoltar pra fazer outras compras, né, Ludmilla? Isso, gente. E vira referência nas clientes, né? Isso. Outro aqui já com o jeans mais escuro, né? Os detalhes também do botão todo personalizado com a marca. E isso valoriza bastante a peça na hora da revenda, né, Ludmilla? Na peça da revenda. Esse daqui já é um tamanho maior, né, Ludmilla? Qual que é a numeração que tem dos shorts? Então, a numeração vai do 36 ao 46. Esse aqui já é um shortinho 100% jeans, tá, Camila? Sim. Ele já tem essas barrinhas desfiadas, também tem esses destroidezinhos bem leves, né? É um jeans mais soltinho pra quem já é, né, não gosta de algo muito coladinho, né? Sim, mais conforto, né? Isso, então já tem. Esses dias agora das próximas estações que estão chegando aí com o calor, você quer ficar mais confortável pra poder usar um jeans, né? E lembrando que ele compõe qualquer look, né? Qualquer look. Você pode colocar em uma blusinha, um top, um cropped com tênis, sandália. O jeans sempre é uma peça coringa, né? O pessoal sempre tá procurando, né? E quem nunca, né, ficou sem ter um jeans no guarda-roupa, né? Ou um short ou uma calça, tem que ter, pelo menos uma peça. Então, esses aqui são 100% algodão, né, Ludmilla? Isso. Isso aqui já vem com detalhe de amarração, pessoal, ó. E olha como que tá bonito aqui, que é de tendência, o pessoal procura bastante destroyer também, né? Tá bem bacana mesmo, estão lindos os jeans. Vocês trabalham aqui também com o shortinho ciclista, né? Isso, a gente tem o ciclista. Vamos ver o pessoal ver os modelos que tem. Vamos sim, olha só. Vamos lá. Esse daqui, a numeração já vai até o tamanho 52, Ludmilla? Ah, eu tenho até o 52, a ciclista, tá? Aham. Então, é uma bermudinha, né, mais... Compridinha, né? Compridinha, né? Até o joelho. Pra quem não gosta de mais curtinha, né? Tem ela com quatro botões, ela na tradicional mesmo, né? E também com a costura, levanta o bumbum atrás, né? Também, costurinha, levanta o bumbum. Pra modelar o corpo. Essa daqui tá saindo por quanto, Ludmilla? Essa daqui tá 35 na promoção, tá? 35 promoção exclusiva aqui da Olalá também, né? Isso, exclusiva. Então, pessoal, já entra em contato aí com a Ludmilla e a equipe aqui da Olalá Jeans pra vocês tirarem todas as dúvidas. Vocês têm catálogo também, pessoal, pra dever ver os modelos, né? Isso, vai tudo no catálogo. Certo. Essa aqui, Camila, já é uma maior, tá? Que é a 52. Olha só, tanto que ela, né, estica bem. 3% de elastano também, né? Gente, olha, a qualidade realmente do elastano, ó. Puxando aqui pra vocês verem, porque foi aquilo que eu falei. A gente tá sentindo a textura aqui, mas pra vocês terem ideia, é que a gente presencialmente tá mostrando pra vocês a qualidade desse jeans premium, né, Ludmilla? Exatamente. Uhum. E esse já é o tamanho 52, né? Isso, tamanho 52. Também, costurinha, levanta o bumbum. E lembrando que também tem outras lavagens, outras cores também, no jeans, né? Tem, sim. Uhum. Tá certo. Só reforçando, então, essa ciclista aqui tá saindo por quanto? Essa daqui, que é o tamanho do 36 ao 46, ela tá 35. E já a moda maior tá 40. Tá, e a maior vai até o tamanho 52. 52. Tá, ok. Justamente. Pessoal, o que vai impressionar vocês agora também é a qualidade da linha premium das calças jeans femininas, né? Isso, exatamente. É a partir de 35,99 as calças? 35,99. Gente, olha que preço exclusivo, com uma qualidade premium que vocês vão encontrar aqui, direto da Ulala Jeans, né? Isso. E essas aqui são os modelinhos skinny, né, Ludmilla? Isso. Modelinho skinny, tem bastante variação de lavagens também. E também, pessoal, vem com a costura, levanta o bumbum também, né, Ludmilla? Isso. E ela tem esse detalhinho na barra, tá caminhando. Vamos mostrar, pessoal, ver? A barrinha desfiada, olha só. Uhum. Dá um charme na peça, né? Dá um charme, inclusive eu tô até vestida com uma, olha só. E realça também o sapato, a sandália que a pessoa estiver utilizando, né, Ludmilla? Bem bacana. Fica muito bonita, né? A lavagem dela tá bonita também. Esse é o mesmo estilo dessa, né? Isso. Mas uma lavagem mais clara. Isso. Uhum. Tá bem bonita mesmo. Esses aqui já são os modelinhos skinny mais tradicionais, né, Ludmilla? Agora volta às aulas, né, Camila? Volta às aulas agora, o pessoal usa bastante no dia a dia. Também ali no happy hour, no escritório, que a pessoa quer trabalhar mais confortável. O que permite, né, o uso de um jeans. E é confortável o jeans. É um jeans assim que você pode ficar tranquilamente vestido o dia todo que você vai se sentir confortável. E lembrando que ele pode fazer composição com qualquer peça que você colocar por cima. Com certeza. Uma camisa social, uma baby look também, né? Fica bonita, elegante, né? E esse modelinho aqui da tradicional, a gente vai mostrar aqui mais um modelo, o pessoal vê? Eu tô utilizando uma também, né, Ludmilla? É a sua na cor mais escura, né, Camila? Vamos mostrar aqui para o pessoal ver. Gente, olha só a modelagem dela aqui perfeita. Os detalhes, né, da calça. Faz toda a diferença. A modelagem dela, né, Ludmilla? Tá linda. Lembrando... A gente tá sempre acostumada, né? Ver só nas manequins, nas modelos, né? Então, assim, é uma calça que a gente mostra realmente como que ela pede na realidade. Isso, né? A numeração dela, Ludmilla, vai do 36 ao 46. Ao 46. Super confortável, viu, gente? Além do estilo da calça, a qualidade premium dela é super confortável. Vocês podem ir pela minha dica aqui do canal, vocês vão ver a valorização da peça. E lembrando que vocês podem faturar lucros aí acima de 100%, né, Ludmilla? Com certeza, Camila. É, certo. Vamos mostrar esses modelinhos aqui que são com uns botõezinhos também. São quatro botões, né? Isso. Deixa eu pegar uma também. Vamos lá. Essa daqui, qual que é o preço dela, Ludmilla? Também, 35,99. 35,99. Gente, olha só onde vocês encontram uma calça dessa com essa qualidade premium e esses detalhes todos personalizados da marca aqui da Ulalala. E vem também etiquetado, né? Etiquetado, é com o tag, tudo certinho. Na tag também é interessante que vocês, além da marca da calça, né, tem aqui pro pessoal poder tá auxiliando nos tamanhos pro cliente poder, né? 10% de elastano, jeans premium, né? Ele só estica muito bem. Sim, a qualidade do elastano, né? Né? Sim. E a modelagem também. Perfeita, né? Muito bonita no corpo, verte super bem. Ok. Esses daqui já são modelinhos Capri, né, Ludmilla? Isso, é a Capri. A Capri também tem várias lavagens diferenciadas, tanto da escura como a clara também, né, Ludmilla? Isso. 3% também de elastano, pessoal. Ela vai com esse detalhezinho aqui também, ó. Dobradinho na barra, né? Isso. Dá um charme, é uma coisa. Dá um charme, sim. E além de ser dobradinho, assim, vocês também tem esse outro modelinho que é desfiado, né? É. Vamos mostrar aqui pro pessoal ver. Gente, isso aqui são as tendências da moda que a Ulalá tá sempre antenada pra trazer pra vocês, né? Essa aqui também é uma cor mais tradicional, né? Escura também. Tem bastante saída também, essas cores mais tradicionais. E também, Camila, ela veste muito bem com tênizinho, né, com salto, né, sem bota. Até uma sapatilha também, que é legal, né? Fica bonito. Então tem essas opções de composição de looks, pessoal. E outro modelo que a gente não poderia deixar de mostrar, que é super procurado, todo cliente gosta e procura, né, Ludmilla, que é a Flair. É a queridinha que dá o Ulalá, pessoal. Não pode faltar a Flair. Inclusive, Camila, a gente nem tava fazendo dela, então devido à grande procura que teve, né, nós voltamos com a Flair, pessoal. Então você aí, ó, que tá à procura de uma Flair. Procura, pode entrar em contato com a Ulalá Dins, que vocês vão se surpreender, pessoal. 3% de elastano também, né, Ludmilla? Isso. Tem variações de cores, a lavagem dela no bolso, ó, que faz toda a diferenciação da peça também. Lembrando que também a costura levanta bumbum. Com certeza. Né? Pra modelar aí o corpo das meninas. Cintura alta, né, fica bem... Todas as nossas peças, né, Camila, ela tem um cós alto, né, que é o cós anatômico, né, que fica bem em cima do umbigo, né, como pode ver a sua aí também, né? Certo. Fica bem em cima. A única que é mais alta mesmo de todas é essa daqui. É esse modelo com os quatro botões, né? Bem mais alta, bem acima mesmo do umbigo. E ela fica com... Ela faz uma composição muito legal com os croppeds, né? Isso, quem gosta de cropped, né? A gente utiliza o cropped com uma calça mais altinha, assim, né? E tá na tendência, né? Sim. Então, sempre antenada na tendência da moda, trazendo exclusividades pra vocês, pessoal. A Ulalá Dins traz novidades toda semana, né? Sempre a gente tá tendo novidades. Aham. Vocês querem saber como que funciona? Entra em contato com o WhatsApp que a gente vai deixar aqui embaixo. Solicite o catálogo também com a equipe da Ulalá, com a Ludmilla. E também, pessoal, não deixa de seguir a Ulalá Dins pra vocês ficarem antenados e saberem as novidades que eles estão trazendo pra vocês toda semana. Quero agradecer a você, Ludmilla, por nos receber mais uma vez aqui na Ulalá. É um fornecedor de qualidade e confiança que a gente já trabalha há anos, né, Ludmilla? Uma parceria grande, né, que a gente tem feito aqui com a Ulalá Dins, que a gente sabe que é uma empresa idônea, responsável, que traz sempre o que é de melhor pro seu cliente, né? Com certeza, né? Tá certo. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês nesse vídeo mais uma vez. Obrigada pela atenção, pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.